Final da Taça Distrital de Futsal Júnior Masculino, frente a frente no Pavilhão Municipal de Chaves, o Centro Desportivo e Cultural de Montalagre, equipa orientada por este homem, António Freitas, e o Hockey Club Flaviense. Montalagre à partida para esta final da Taça, claramente favorito, a equipa de Montalagre atual campeã distrital de Futsal Júnior Masculino, um campeonato feito de forma brilhante pelos pupilos do António Freitas, oito jogos, oito vitórias, um campeonato imaculado, sem quaisquer derrotas, e a equipa de Montalagre tentar, na cidade de Chaves, a conquista da dobradinha, a conquistar a Taça Distrital de Futsal Júnior Masculino. Montalagre claramente favorito para esta partida, Montalagre uma equipa com mais anos de futsal, e por isso mesmo com maior experiência. A equipa do Montalagre muito mais forte durante o primeiro tempo, o Montalagre que marcou bem cedo, a equipa do Centro Desportivo e Cultural de Montalagre dominar por completo os primeiros 20 minutos de encontro, boa circulação de bola, boas transições de defesa-ataque, e também a equipa do Montalagre com acerto, muito acerto, em termos de finalização. Com seis minutos o Montalagre já vencia por duas bolas a uma, e não tirou o pé do acelerador a equipa Barrosá, que chegou, como se esperava, ao final do primeiro tempo, em vantagem, apesar de estar a jogar no pavilhão do adversário do Hockey Club Flaviense, aqui Pedro Pires a tentar chegar ao golo, desta feita bem a defensiva do Hockey Club Flaviense. Montalagre muito mais forte que a turma de Chaves, a equipa de Chaves respondia de forma muito esporádica, tentava chegar ao golo, mas bem organizada a defensiva do Montalagre, e também, diga-se, estiveram bem os guarda-redes da formação do Centro Desportivo e Cultural de Montalagre, e os dois guardiões. Aqui a claque do Montalagre. A claque do Montalagre, bastante ruidosa, pouco numerosa, mas muito ruidosa, a apoiar a formação orientada por António Freitas e presidida por Carlos Rodrigues. Montalagre sempre em vantagem, esteve sempre à frente do marcador, a equipa do Centro Desportivo e Cultural de Montalagre, vestido branco. Aqui o golo de Miguel Freitas foi um dos jogadores mais inspirados, a par de João Paulo, na equipa do Montalagre. Mais um remate. Ricardo Alves foi um dos melhores jogadores do Hockey Club Flaviense, o guarda-redes da equipa do Hockey Club Flaviense. Ricardo Alves esteve sempre muito atento e evitou o pior para a sua baliza. Estas são já imagens do segundo tempo, do encontro entre o Centro Desportivo e Cultural de Montalagre e o Hockey Club Flaviense. O Montalagre que vencia por três bolas a uma, o início da segunda parte, vários minutos sem qualquer golo, com o encontro já no segundo tempo bastante equilibrado, mas sempre com sinal mais para a equipa do Montalagre, que continuava a vencer por três bolas a uma. A equipa podia ter chegado ao quarto golo, mas o árbitro da partida decidiu mal interromper o encontro. A bancada central do pavilhão municipal de Chaves bem composta, diga-se em bom da verdade, cerca de 200 espectadores, um pouco mais do que isso. E aqui mais uma boa intervenção do guarda-redes do Hockey Club Flaviense, depois de um livre direto. Ricardo Alves a fazer uma excelente intervenção. Aqui o golo do Hockey Club Flaviense a reduzir-se para 2-4. A vantagem do Montalagre era agora de dois golos. Numa altura em que o Montalagre jogava com apenas 4 unidades por expulsão do jogador do Montalagre, Miguel Freitas. E o cartão vermelho direto, também António Freitas, foi expulso do Banco de Suplentes do Montalagre. Pai e filho expulsos nesta final. António Freitas e também o seu filho Miguel Freitas, que viram cartão vermelho direto, António Freitas muito nervoso neste jogo da final da Taça Distrital. Aqui o jogo praticamente no final, com a equipa do Montalagre a segurar a vantagem preciosa que tinha. Montalagre que aumentou ainda a vantagem. Este golo é simplesmente brilhante. João Paulo para a bola em cima da linha de golo e de cabeça faz mais um delírio dos adeptos da turma Barrosá. A equipa do Montalagre se lava assim a conquista da Taça Distrital de Futsal Júnior. Depois de ganhar também o Campeonato Distrital de Futsal Júnior masculino, este era o resultado final. Hockey Club Flaviense 2, Centro Desportivo e Cultural de Montalagre 7. Nem de livre direto os homens do Hockey Club Flaviense conseguiam reduzir-se a vantagem da equipa do Montalagre. Era a equipa Barrosá que fazia a festa com os jovens atletas do Centro Desportivo e Cultural de Montalagre a festejarem bem bem no Centro do Pavilhão Desportivo de Chaves a conquista de mais um troféu numa época dourada para o Futsal. A melhor época do Futsal do Centro Desportivo e Cultural de Montalagre. Depois da conquista do Campeonato, a conquista também da Taça, aqui os jogadores do Montalagre agradecerem o apoio dos poucos adeptos do CDCM. Poucos, mas bastante ruidosos, os adeptos do Montalagre tiveram a oportunidade de levar dois bombos para a cidade de Chaves e animar a jovem equipa treinada por António Freitas, o técnico do Montalagre, que era aqui também saudado, bastante saudado pelos jogadores da sua equipa. Ricardo Silveira a levantar a Taça da Associação de Futebol Vila Real, o Montalagre a ganhar mais um troféu este ano. Começámos por perguntar ao treinador do Centro Desportivo e Cultural de Montalagre, António Freitas, a quem dedicava estes dois troféus tão importantes para a sua carreira como treinador. O primeiro lugar a estes maravilhosos jogadores, a esta equipa jovem. Olhe a todos os montalagreses, foi uma época em todos os níveis, sem sinal. Muita gente se lembra de uma época como esta em nome do clube. Foi um jogo difícil, aparentemente nós sabíamos que éramos favoritos, mas como vocês viram foi um jogo extremamente disputado, mas fomos superiores em todos os momentos do jogo. A Freitas, a equipa de Montalagre, nunca esteve em causa esta vitória hoje? Não, é assim, eu só estava à espera da atitude da equipa, era o meu medo, era os jogadores estarem com vontade de vencer ou não. Eles demonstraram isso no campo, estavam com vontade de ganhar este troféu. Tenho que lhe dar os parabéns, são os verdadeiros campeões. É assim que estes jogadores estão preparados para disputar um campeonato tão longo como é o campeonato distrital de futsal sémia? Bom, a estrutura, como toda a gente sabe, é pequena, é do clube. É lógico que é necessário outro tipo de apoio, outro tipo de gente, mais gente a apoiar. Não estar só a ver um treinador, a ver outra estrutura, penso que os futuros dirigentes irão pensar nisso e se esta equipa for para a terceira divisão, tem que ter obrigatoriamente outra estrutura. Muito obrigado António Freitas, o treinador vencedor, ele que ganhou tudo este ano, o campeonato e também a taça distrital de futsal júnior masculino. Temos também agora a oportunidade de falar com o Ricardo Silveira, ele que é o capitão desta equipa vencedora. Ricardo, foi difícil hoje? Bastante difícil, os árbitros no fim complicaram um bocado a vida ao Montalegre, mas conseguimos dar a volta, estamos todos parabéns, o ministro está de parabéns e a vitória é nossa, ganhamos a taça e a dobradinha com os sénios. Ganharam a taça e o campeonato? Sim, foi uma dobradinha, este ano conseguimos, ano passado só conseguimos ganhar a taça, este ano fizemos a dobradinha. Ricardo, em relação ao jogo de hoje, a equipa do Montalegre marcou primeiro, o Hockey impactou, mas depois o Montalegre descolou no marcador. Sim, o Montalegre, acho que tem melhor equipa, mostramos isso no jogo, fomos sempre mais fortes, apesar de no fim ainda jogarmos com 4 unidades, conseguimos dar a volta por cima e levar o vencido esta equipa do Flaviense. Qual é o segredo desta equipa ganhar os jogos todos em termos de distrito? É muito trabalho, é a raça do povo de Montalegre. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Montalegre por mais esta conquista do título da taça distrital, já sabíamos que eles eram superiores a nós, porque é uma equipa que já vem há dois, três anos em formação, os nossos miúdos são miúdos ainda, alguns 70% da equipa é juvenil, favoritivos está do lado deles, tivemos uma, na segunda parte, quando estávamos a perder 4-2, tivemos a oportunidade de reduzir para 4-3 e poderíamos ter metido mais pressão, mas não conseguimos. Sabemos que na parte final eles iriam valer-se da capacidade física que têm e os nossos miúdos muito o fizeram, dignificaram o futsal e acho que estão as duas equipas de parabéns e o futsal a nível distrital. Carlos Rodrigues, presidente do Centro Desportivo e Cultural Montalegre, ficará na história do clube, com as duas dobradinhas que conseguiu esta época 2008-2009. Carlos Rodrigues relatou à TV Barroso que esta vai ser a sua última temporada no comando dos destinos do Centro Desportivo e Cultural Montalegre. Eu apostei nas camadas jovens neste futebol sardão, fomos campeões, ganhamos a taça, foi tudo bem. Em relação ao jogo de hoje, Montalegre esteve sempre na frente do marcador? Mas o árbitro aqui do lado da bancada, depois nos encontrou um bocadinho, expulsou o treinador, o freita, expulsou-nos um miúdo, que não tinha nada a expulsar, que não vi nada para expulsar. Você estava muito nervoso, eu vi-o na bancada, estava muito nervoso, estava agastado com o trabalho do árbitro? Eu vou e nervo-me mais com os miúdos que com os grandes. Eu gosto muito dos miúdos e nervo-me um bocadinho mais. Portanto, vitória justa? Muito justa, muito justa. Vamos ver agora o que é que vou... Se calhar vou-lhe oferecer um jantaarzinho. Bem, oferecer um jantar? Bom, bom. Se calhar vou oferecer um jantar aos miúdos que eles bem merecem. Jogaram todo por amor à camisola, não ganham nada. E ganharam o campeonato e ganharam a taça. Ganharam tudo. E olha o que é que vamos fazer. Agora, acabei em grande. Acho eu. A festa era visível entre os jovens campeões durante a viagem de regresso à Vila de Montalaga. Com muita animação e alegria perante a conquista dos dois troféus conseguidos. Nós somos campeões, 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 campeões. Nós somos campeões, 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 campeões. Nós somos campeões. Mais uma vez, no espaço de uma semana, duas dobradinhas. Esta só com vitórias. Parabéns, Centro Desportivo e Cultural de Montalaga. Nós somos campeões, 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 campeões. Hoje, nós somos campeões.